Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Dos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O vil pecado e seu poder A batalha ganha está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Algo capitão Pão de receber a uréz Com um galardão Levai o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mais promessas temos nós De jamais lutar nos sonhos As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pra o céu A vitória vem de Deus Leve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Todos os que são fiéis Algo capitão Pão de receber a uréz Como um galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar E nos ágeis os santais E na salvação falais Palmas a Senhor levai Leve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Pão de receber a uréz Como um galardão